Corre, desistiu, faz o gol, vai, chuta, 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 olha o pai vai tocar para você fazer o gol lá, faz o gol lá, faz o gol, corre, tu vai errar O que é? Então vai, olha o gol, vai, quero ver fazer o gol, vai, vai fazer o gol, corre, corre, chuta para o gol, chuta para o gol, gol, vem dar um abraço em mim, vem dar um abraço, corre, gol O que é?